Tem uma cidade esportiva. Então eles ficam abertos agora, eu vou tomar um bom dia de cada um, mas depois eles ficam abertos pra que quem quiser fazer pergunta, por favor, venha aqui e se identifique. A gente tá providenciando o microfone sem fio, eu vou até a pessoa. Enquanto ele não chega, é nesse aqui mesmo que a gente vai poder fazer essa situação. Então, deixa eu dar um bom dia aqui, primeiro do meu amigo Serginho Bernardino, atacante, como o presidente Maninho lembrou, do Seu Santos, mas também teve no Corinthians em 85, um time que tinha Deleon, Tunga, era um time que acabou não ganhando. Enfim, o Serginho se perpetuou pelos títulos que teve em outras localidades, especialmente o São Paulo e o Santos, onde ganhou muitos títulos e é o primeiro título, depois o Santos ficou 18 anos sem ganhar um título, ele conquistou aquele título de 84 em cima, exatamente, da gente lá no Corinthians. Serginho, bom dia! Vamos nesse microfone aqui, o que você quiser, nesse aí, ó, Serginho. Vamos lá? Vamos bem, vem cá. É aqui, ó, aí você vai ter que dar um subredinho, não dá nada, eu quero ir. Bom dia a todos. A alegria ter o convite, né? Eu, daqui do dia meu, eu sempre, quando tem evento, eu sempre estou aqui nessa cidade, agora com a justa causa, né? Eu comparto aqui o governador e desejar toda a sorte para os profissionais, o presidente, os funcionários do clube, né? E para a cidade, eu tenho certeza que vai, que vai dar tudo certo, tá bom? Então vai, cumpadre. Quem xingava mais? Você, o Atalho, ou o Atalho, ou você? Ou o Fábio? Não, eu nem xingava mais. Xingava mais. Porque para xingar, ele não é gato. Para xingar, ele xingava. Para xingar, ele xingava. Não, é melhor não provocar, né? Tá bom? Então vem com a Sérgio e a gente para conversar com você. Netão. Não pode ser aí, pode ser aí, tem o microfone aí, não tem ali? Vai, vai aí, Netão. Aqui? Aqui, todo mundo quer ele aqui, ó. Os caras querem...